Na sequência vocês vão acompanhar uma reportagem de Dilma Beck sobre a entrega do cartão Recomeçar, que começa nesta terça-feira, dia 22, em Magé. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que a entrega do cartão Recomeçar, benefício concedido pelo governo do Estado para as vítimas das chuvas deste ano, começa nesta terça-feira, dia 22. A lista completa dos beneficiários e as orientações de retirada estão disponíveis no site da Prefeitura. As famílias foram cadastradas pela Prefeitura na época das chuvas e a avaliação foi realizada pelo governo do Estado seguindo critérios como renda per capita, CAD único atualizado e reconhecimento da área afetada pela defesa civil. Os cartões serão entregues até a próxima sexta-feira, dia 25, das 10h às 16h, no Crás Magé e para moradores do 1º Distrito e no Crás Vila em Omirim e para moradores do 6º Distrito. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com a ouvidoria da Assistência Social através do telefone 21-23-17-0213. Para fazer a retirada do cartão Recomeçar, o beneficiário deve comparecer com o original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência, conta de luz ou água. O benefício é pago pelo governo do Estado no valor de R$ 3 mil em parcela única e só pode ser utilizado na compra de materiais de construção, mobiliário e eletrodomésticos em lojas físicas de Magé com CNPJ válido. Bom, já em tempo, essa iniciativa de parceria do governo do Estado com o município de Magé finalmente chega aí esse desfecho da entrega, desse compromisso do Estado e a Prefeitura com os desabrigados daquele último episódio fatídico que deixou as pessoas sem as suas residências. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto